Não, mas falando de ciúmes, o ex-presidente Bolsonaro, gente, depois que ele se tornou inelegível, né, com o julgamento que terminou na última sexta-feira, e agora ele não vai poder disputar até 2030, a de 2030 ele vai poder disputar, tinha uma dúvida, ele vai, né, que a disputa é a presidente, né, no caso, bom, tem governador, mas acho que ele vai ser candidato a presidente, né, mas enfim, ou não, né, vai saber. É. Ele diz, gente, que não é justo discutir antecipadamente, por isso que eu falei dos ciúmes aí, antecipadamente quem será o sucessor do bolsonarismo, ou herdeiro de seu legado político para as eleições de 2026. A declaração foi dada ao programa Pânico da Jovem Pan. Bom, na verdade eu queria falar do, gente, olha isso, eu ia falar do Valdemar Costa Neto, que deu entrevista para um monte de veículo, né, que foi até que eu passei para vocês, do Valdemar Costa Neto, que deu um monte de entrevista para os veículos falando que eles iam dobrar a aposta, que eles iam se esforçar ainda mais pelo Bolsonaro depois que aconteceu com ele, que ele estava sendo condenado por falar, por simplesmente falar, né, como se, bom, enfim. E, de fato, a Lebre está sendo levantada por toda a oposição nesse sentido, assim. É, eles querem criar essa narrativa, para usar a palavra que o bolsonarismo gosta muito, né. Eu acho uma doideira porque eles não estão errados. É verdade, ele foi condenado à ineligibilidade por falar, o problema é o que ele falou, né. Esse é o ponto que ninguém levanta. E o cargo que ele ocupava, né, falando isso. E usando a estrutura. É, dentro do Palácio da Morada, chamando o embaixador. Ele é o poder político, quer dizer, ele, na função de presidente da República, convoca... Eleito democraticamente. Eleito democraticamente, convoca os embaixadores para... E pôr em xeque. Pôr em xeque o nosso sistema eleitoral. Não, e é simplesmente para chamar os embaixadores, que obviamente vão ao encontro do presidente, né, porque é por isso que eles estão aqui, né, acho que é isso, né. E para ter um apoio, talvez, da comunidade internacional. Tipo assim, gente, isso aqui não funciona direito. Se eu tiver que aplicar um golpe, obviamente, estou falando toscamente, é... Meu, vocês estão comigo, né. Tem uma justificativa. É, porque o negócio não funciona. É, já estou dando uma explicativa. E eu tinha aquele erro em inglês, né, o briefing. Qual que era? O briefing. Eles escreveram um briefing de um outro... Briefing. Briefing. Briefing, acho. Briefing, sei lá. Já errava na largada, assim. Amo quando tem esses erros, é maravilhoso. Foi. É, era assim... Mas era basicamente isso, é vamos conversar. Aí o Valdemar fala, vamos dobrar a aposta. Você tem alguma dúvida de que vão dobrar a aposta? Nenhuma. Não, nenhuma. E que o próximo candidato, a gente não sabe quem pode vir, mas pode vir mais caprichado ainda. Com toda certeza. Em qual sentido, você acha? Porque assim, vamos lá, vamos só diferenciar aqui. Existe a direita, extrema direita e existe o conservador no Brasil. Tem uma vibe conservadora que está crescendo mais no Brasil e que não necessariamente apoia Bolsonaro por si só. Mas encontra nele alguém que fala com o conservadorismo, apesar dele ser zero conservador. Sim. Bolsonaro. É verdade. É um revolucionário de direita. É um revolucionário de direita. Então assim, tem os conservadores que estão vendo aí uma oportunidade de tentar colocar um conservador de fato no poder. e tem a galera que... Mas só que aí, quando o conservador ou o liberal chega e ele encontra a máquina política, ele olha e fala Ah, então eu vou ter que ceder aqui, então não dá pra ser tão conservador e tão liberal assim. Isso eu tô falando de gente que já se elegeu por esses caminhos. O próprio governo, o mandato dele foi inteiro isso. Gente, é só ver o... no Partido Novo. O Partido Novo era pra ser ultra-liberal, entendeu? Sim, sim, sim. E... E... Entrou no jogo, entendeu? Não, e... Pra você ser político no Brasil, você tem que ser meio slime, né? Aquela coisa assim... Você se coloca num primeiro momento com uma determinada posição. Aí você conseguiu seus votos com aquele discurso... Tem que ser meio centrão, assim. A hora que você chega lá, meu amigo... Você tem que se adaptar. Ou você vai embora, ou você se adapta, né? É, pra quem chega, pra quem chega. Porque... e é curioso, né? Porque pra se eleger, você precisa ter uma plataforma muito bem consolidada de ideologia, né? Você não pode ser um slime na eleição. Não. Mas depois de eleito, é isso que o sistema faz com os políticos, né? Não, e você falou de plataforma consolidada de ideologia e... Acho que foi o Tiago Anastasio, que é advogado, veio aqui a semana passada. Ele falou assim... Gente, mas assim, o Bolsonaro, ele não é direita. Porque você trazer pauta de costume não é ser direita. Não, ainda tem... E é um discurso que é um discurso que é pobre do ponto de vista de argumento, do que significa uma direita. Claro, de ideologia. Exatamente, entendeu? Então, tem esse aspecto. Agora, um outro aspecto dessa história do Bolsonaro, o bolsonarismo, o que será? A gente fica só, né, conjecturando aqui, viajando pra ver se chega em algum lugar. Não vai chegar em lugar nenhum, né? Porque pode ser que mude tudo, né? Na hora, o Brasil é isso. O Bolsonaro, o Lula não tá aí eleito, né? Foi preso, enfim, aconteceu toda essa coisa. Se te perguntassem em 2016, 17, se o Lula voltaria a ser presidente, a gente jamais diria que sim. É, verdade. Até porque ele ia estar muito mais velho, tinha uma série de questões. A gente não sabia quanto tempo ele ia ficar na prisão, né? Não, e tinha uma... Não vou dizer que era a maioria da população, mas eram os mais barulhentos, né? Então, a gente ouvia muita coisa contra o tempo. Exatamente. Aquelas passeatas gigantescas contra o PT. Completando 10 anos agora, vamos lembrar? E, de repente, tá aí de novo. A jornada de junho de 2013. Mas qual é a sua aposta, Marcela? Você ia... Não, o que eu ouvi é que o bolsonarismo... Já estão falando, né, os aliados. O bolsonarismo sem o Bolsonaro vai ser ótimo pra eles. Porque aí você traz o que se percebeu, né? Slime. É, é isso. Não, mas o que você traz é também um perfil mais moderado, né? Do que aquele bolsonarismo radical que foi o que bateu com o Lula e que acabou perdendo, né? Sim. E você traz pra uma coisa mais centrada, assim, mais tarcísio, sabe? Não que o Tarcísio vá ser, né? O Kassab tá convencendo ele de que ele não deve ser candidato, que ele precisa ganhar musculatura. Agora eu duvido, né? Vão os quatro anos como governador. Gente, mas isso... Que bom que ela trouxe. Porque isso é uma coisa que... Assim, eu era uma criança estranha que chegava da escola e ia assistir sessão Senado. Eu não via malhação. Eu gostava de acompanhar esses... Criança estranha. E pra mim... Cara, você falou... Meu marido também gosta dessas coisas. Gosta, adoro. Passava uma tarde assistindo TV Senado. Se eu encontrei alguém, ele não é tão estranho. Não, não tem mais um. E o Kassab... Gente, se vocês pararem pra reparar, entra governo, sai governo, entra... O Kassab tá... Ele manda. É o Kassab que manda nessa... Cacique e Kassab. E o cara que nunca teve... Tirando a prefeitura de São Paulo, não tô desmerecendo a prefeitura, mas ele não teve um cargo de... Relevância no executivo. Relevância nacional. Não, e mesmo a prefeitura. Acho que foi o quê? Foi um ou dois mandatos, não lembro quanto foi. Acho que foi um, porque ele herdou de... Ai, vou falar besteira aqui. E aí se elegeu na sequência. Não me lembro também, exatamente. Mas, não, e nesse aspecto no executivo foi uma carreira curta, né? Isso, super, super. Mas é o cara que... Ele é o... Sem juízo de valor, de caráter, mas ele é o Frank Underwood da política brasileira. É que falam que ele tem muita sensibilidade, né? Pra perceber o cenário, pra ver quem que funciona, quem que não funciona. E as pessoas escutam ele, né? É isso. E obedecem, né? É, é um cara influente pra caramba. Mas é que, assim, também tem muita coisa pra rolar, né? Claro que, acho que o Kassab defende isso, no primeiro momento, porque, assim, o Tarcísio tá ganhando um espaço importante, não só na direita, né? Já que ele veio do governo Bolsonaro, mas também de uma galera também que tem um perfil mais moderado, e isso é positivo, e a gente também não sabe o que vai acontecer, né? Até 2026. E... Tem muita coisa pra acontecer. Não, tem muita coisa. E o próprio Tarcísio foge desse assunto. A aposta vai ser dobrada? Vai ser dobrada. Mas quem verá? Dos aliados, né? Que o Baldemar falou. É, dos aliados de Bolsonaro. Sim. Mas quem vocês acham que vai ser o herdeiro do Bolsonaro? O Bolsonaro prometeu a Mônica Bergo uma bala de prata. Pra mim, ele ainda tá vendo. Não, é, a bala de prata foi pra disfarçar. É isso. Sim, sim. Tipo, ah, porque a Mônica perguntou, né? Ah, você vai ser a Michelle, o Tarcísio... Ah, a Michelle é ótima, ela tem um discurso ótimo, ela aprendeu do nada, ela não fez escola, mas assim, não tem experiência. Ou seja, já tira, né? Já lima. E assim, ele não ia gostar de ter a Michelle como candidata. Imagina, ele vai ser o primeiro cavalheiro. Ele vai ser o primeiro-damo. Não dá. Primeiro-damo é maravilhoso. Não, imagina ele de primeiro-damo. Não, ia ser incrível. Não tem... Não orna. Não, eu acho que o Bolsonaro não consegue ficar num lugar em que ele não seja o protagonista. Não, e fora que, né, tem a história que o casal não tava tão bem e tal, né? Não vamos trazer fofoco. Não, não é o fofoco. Não é o fofoco. Mas houve essa história. Não é o fofoco. Quando ele foi pros Estados Unidos, que ela voltou antes, teve um negócio que ela não comemorou o aniversário dele ou ele ou dela, alguma coisa assim. Aí pararam de se seguir nas redes sociais, teve um lance assim, mas aí é porque o Carluxo que parou de ir... Que era quem coordenava as redes do pai, né? Gente, é uma coisa sensacional. Não, é maravilhoso. É que a gente tá falando de política, não é mesmo? É, mas foi eleito uma família, né? Não foi eleito uma única pessoa. Não, e o engraçado é que o Bolsonaro... Desculpa, o Bolsonaro em nenhum momento fala de nenhum filho dele, né? Só pra defender, né? Possivelmente. Não, mas pra... Ah, como herdeiro. Como herdeiro político. Pra ser candidato à presidência e tal. Jamais. Eu acho que a gente tem chance de ver aí uma eleição Michelle e Janja. E não teve a reportagem. Eu não sei. Eu acho que não. Eu acho que não. Pelo menos não. Olha, seria interessante pelo fato de ter duas mulheres, né? Que é tão escasso esse cenário hoje em dia. Mas enfim. Mas a Janja é forte? É forte. Que a Michelle desempenhou papel importantíssimo. Desempenhou. Em tosses. É. O cenário tá posto. Mas é tudo conjectura, né, gente? Porque o Brasil é isso. Não, você ia falar alguma coisa, não ia? Que a gente cortou? Não, eu ia falar que teve uma reportagem. Agora eu não vou lembrar de onde. Falando do poder que o Cid tinha, né? Na vida do Bolsonaro. O coronel Cid tinha. Assim, ele decidiu um monte de coisa. E ele era a galera... Ele que decidiu uma série de coisas ali no entorno, dizem, nos bastidores. E que o pessoal ficava muito enciumado da proximidade dele com o Bolsonaro. Porque ele falava, ó, o Bolsonaro queria mandar desarticular as manifestações lá na frente do quartel-general. Ele falava, não, não vamos desmobilizar. Não. Era o Cid que falava pra ele. É, era a voz na consciência ali. Era a voz na consciência. Então... Extremamente ideologizada, né? Exato. Extremamente. Que era o que incomodava o seu trângulo. Mas eu tô falando, olha quantos personagens tem e quanta coisa ainda vai aparecer pra gente determinar. Mas sucupira está posto. É, mas é capaz de a gente sequer conhecer o próximo presidente da república, né? Hoje. Ah, com certeza. E de surgir um nome nos próximos anos. Não duvido nada que isso vai acontecer. Recombraram essa fala já, já. E se eleger, assim, pelas redes sociais, né? Totalmente. Que é o que já aconteceu. Totalmente. Já aconteceu. Já aconteceu, no caso. E quase aconteceu. Dá pra acabar 18 como a virada das redes? Total. Eu acho que 18 a eleição já foi decidida por isso. É, e o PT que ainda tá, assim, patinando pra entrar no esquema das redes sociais, né? Se portaram a ideia. Patinando pra entrar.